Eu costumo usar uma frase da minha professora de yoga, que ela fala que você chega no yoga geralmente pelo amor ou pela dor. Ele era fumante, ele era militar, foi uma mudança radical e eu acho que ele levou isso aos outros para uma admiração assim, nossa como isso é tão bom, é tão bom, é tão que todo mundo tem que ver. As pessoas naquela época, não tem muitos professores de yoga, era ele, ponto final, mas ele vestiu a camisa do que ele acreditava e para ele yoga era uma missão de vida. Sinto que o professor Hermógenes experimentou e de repente daquele quadro tão desfavorável, vamos dizer, o yoga invadiu ele e sem opção ele viveu uma vida de yoga. E foi bastante para fazer uma transformação em mim. Eu acho até engraçado quando eu vejo aquelas fotos dele, aquelas fotos dos anos 50 ele fazendo, eu acho engraçado porque por muitos anos eu achei que a yoga fosse só aquilo ali. E na realidade aqueles exercícios são os exercícios que dá para fazer com o corpo. Agora existem vários exercícios que se faz com outro corpo que não é tátil e que é que esses, ao meu ver, são tão fascinantes ou mais do que aquelas bananeiras, aquelas coisas todas. O que você quer no yoga é saber de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo. E asanas constitui um momento da prática, não é a prática toda. Meditação é o grande alvo. E o que é meditação se não uma forma de você acalmar, aquietar a mente, tentando descobrir quem é você mesmo. Eu vi uma oportunidade incrível de ensinar a outra, porque tem me servido tanto. quando a minha irmã me levou para mais um neurologista, eu tive a felicidade de encontrar o livro do professor, Mergulho na Paz. Foi quando eu li lá a frase, jogaram uma pedra na tranquilidade do lago, o lago comeu-a, sorriu ondulações e ficou novamente tranquilo. O professor Hermógenes, ele transformou a vida de muitas pessoas. Foi uma aventura, uma experiência que está durando até meus 92 anos. E então, pede de todas as pessoas que estão saindo no domingo, que está durando até meses. E então, pede de todas as pessoas. Eu vi uma ideia. E então, eu vi uma ideia. E então, eu vi uma ideia. O professor Hermógenes, ele transformou a vida de muitas pessoas. Eu vi uma ideia de que está porhar com eles, mas por quê, quando a minha irmã me levou até as pessoas. E então, eu vi uma ideia, masaidou o que é, eu vi uma ideia que é e, quem?! O professor Hermógenes é um exemplo de integridade e da verdade dentro do Yoga. Ele é um canal de Deus para a humanidade. Ele é uma pessoa grande, uma alma grande. Mahatma. Mahatma Hermógenes. Ele é um canal de Deus para a humanidade. Ele é um canal de Deus para a humanidade.